Olá Holanda, aqui é do Carioca TV, da Idade Olímpica do Rio de Janeiro. Eu sou Bruno Barbosa, tenho 26 anos, sou ator e moro aqui na comunidade do Vidigal há 3 anos. Eu nasci no interior da cidade do Rio de Janeiro e vim para o Rio com o sonho de ser ator. Hoje eu trabalho com teatro, cinema e com produção cultural também. Um dos momentos mais inspiradores do Adhemar na minha vida foi a conquista dele em 1952 em Helsing. Adhemar Ferreira da Silva, do Brasil, rompe o recorde do mundo quatro vezes em uma vez. Ele entrou para o atletismo com 19 anos e vendo o treinamento de vários outros atletas no estádio, olhou para aquele cara, viu alguma coisa estranha e falou o que esse cara está fazendo que eu não sei fazer, que eu não estou fazendo também. Então ele se arriscou a fazer, ele estava diante do esporte de salto triplo e na primeira tentativa ele já bateu um recorde pessoal que foi de 11 metros e 5. O Adhemar, na verdade, ele foi conhecido e eternizado não só pela carreira dele no atletismo, brasileiro e mundial, mas como também na vida artística. Em 1956 ele se torna o primeiro negro a pisar no palco do Teatro Municipal. No mundo cinematográfico, o Adhemar também foi muito bem sucedido e o legado dele no cinema também é levado até hoje. Foi a primeira obra cinematográfica brasileira a ser indicada e a ganhar o Oscar como melhor filme estrangeiro. Ter uma referência como o Adhemar, não só na vida esportiva, mas também no âmbito cultural, para mim foi muito importante. Ter feito parte, a origem dele, ser de uma origem humilde, filho de um ferroviário e de uma lavadeira, também é muito natural para a nossa realidade brasileira.